Boa tarde João, evidentemente para nós apesar de toda a dificuldade que existe no mercado parece-nos importante que as pessoas falem e entendam que existe mundo para além da crise. É fundamental perceber que é necessário continuar a evoluir, continuar a investir e é necessário perceber que a AD é claramente um parceiro das oficinas independentes e consequentemente teríamos que estar no stand da mecânica na batalha. Bom, eu posso-lhes explicar um pouco o conceito da nossa presença. No fundo aquilo que pretendemos é fazer passar uma mensagem de que a AD enquanto fornecedor não é fornecedor só de peças mas é um fornecedor global da Opsina e como tal é um parceiro que lhes pode proporcionar sobretudo ao nível da informação e da formação técnica pois é todo um potencial de informação muito significativo. Dessa forma o nosso stand inclui um auditório e nesse auditório temos vindo a desenvolver ações de formação em parceria com os nossos fornecedores que estão aqui também. Logo, não é um stand AD, é um stand também dos nossos fornecedores e é um stand também dos membros do Grupo AD e como tal, pois aquilo que temos feito é procurar dessa forma mostrar às oficinas que a formação e a informação técnica é um pilar base para o desenvolvimento dos seus próprios negócios e que o Grupo AD é claramente uma entidade que os pode ajudar no desenvolvimento da sua atividade. O carro que temos aqui é um carro que vem dentro de um enquadramento do projeto Eurecar da AD Internacional, é o carro que teve a ver com o segundo módulo da formação desenvolvido no ano 2014 que percorreu o país. A receptividade foi muito interessante, muito boa diria eu. Aqui o carro está sobretudo vocacionado no córner do diagnóstico, nós temos aqui o nosso parceiro Texa com todos os equipamentos de diagnóstico e tem feito dessa forma, pois todo um desenvolvimento de atividades virado para a oficina também aqui ao nível da demonstração das potencialidades dos equipamentos. Logo, a receptividade tem sido interessante e é dentro dessa lógica que esperamos continuar até ao final da feira. Para lá ver, é evidente que o ano de 2014 é um ano em que de uma forma global tem corrido bem, com um crescimento em termos de vendas, em termos de presença junto do mercado opcional. Há claramente uma recuperação, nota-se nas estradas, as pessoas percebem que existem mais carros a circular, as famílias necessitam das viaturas para continuar a levar os seus filhos à escola, apesar de todas as dificuldades económicas que o país tem atravessado, verifica-se que há uma recuperação do mercado. Dentro dessa lógica, pois a AD acompanha esse crescimento em termos de vendas e as perspetivas para o fecho do ano de 2014 são animadoras. Em termos de 2015, nós julgamos, dentro daquilo que é o nosso plano de trabalho, manter a tendência que tivemos em 2014. É óbvio que as vicissitudes do mercado e as vicissitudes que as famílias hoje acabam por sofrer consequência de todos os cortes que nós sabemos, pois é evidente que acabam por dificultar os planeamentos e dificultar a perspetiva do que é que nos pode vir a acontecer no futuro. Mas acreditamos que o mercado vai manter esta vivencidade e seguramente depois teremos um ano de 2015 também positivo para a AD.